É Vida e Saúde no Ar com você a partir de agora. Como é que você vai hoje? Eu espero que você esteja bem, esteja animado, esteja feliz. E se não tá tudo azul assim, não tem problema não, porque nem todos os dias a gente tá lá em cima, não é? Mas juntos, conversando, espairecendo, se informando, tudo pode ficar um pouquinho melhor. Então fica aqui com a gente, porque é hora de cuidar da sua saúde. E ó, se você costuma sentir pontadas nos calcanhares, já aconteceu com você? De repente essas dores aparecem logo de manhã, ou quando você se levanta, ou depois de praticar uma atividade física um pouquinho mais intensa, talvez apareçam essas dores somente quando você anda. Bom, talvez esses sejam alguns sintomas da facite plantar. Calma aí que no programa de hoje nós vamos tirar todas as dúvidas para entender melhor essa condição. E hoje também tem o terceiro episódio do Plantando Saúde por Aqui. Dessa vez você vai conhecer as incríveis propriedades e aprender também a plantar e cultivar a camomila. E ainda tem receita deliciosa para você aprender junto com a gente. Essa é uma receita que você vai amar, eu tenho certeza. É a torta de banana, maravilhosa. Só que antes eu quero dividir esse pensamento com você, um pensamento que é para te inspirar. Ellen White escreveu no livro Parábolas de Jesus o seguinte, Se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Ele não quer que nos entreguemos a conjectura sobre o êxito dos nossos esforços honestos. O convite de Deus para você hoje, se você está fazendo o trabalho e confiando nele, é para que você descanse, sabendo que Ele vai completar aquilo que talvez venha a faltar na sua vida, na sua caminhada, no seu trabalho honesto. Então vamos descansar, vamos tentar fazer de tudo para realmente entregar nas mãos dEle e descansar. O programa está começando, tem coisa boa para acontecer por aqui, e não sai daí não, porque a gente já volta em 30 segundos.